Caros alunos e alunas do 12º ano de escolaridade, sejam bem-vindos a mais uma aula do programa Aprender e Estudar em Casa. Na nossa aula de hoje, vamos falar de limite de uma função num ponto. Vão ver a sua definição, mas para antes vão ver a definição de pontos de acumulação e pontos isolados. Então, o nosso mar de hoje é limite de uma função num ponto, definição segundo Heine. Limite de uma função real de variável real. Para fazermos esse estudo, temos a necessidade de distinguir um ponto de acumulação do ponto isolado. Pois só se pode falar no limite de uma função num ponto, se esse ponto for um ponto de acumulação. Pontos de acumulação e pontos isolados. Consideramos um subconjunto A de Heine, definido por seguinte modo. Intervalo fechado de 2 a 5 aberto, união com 6. Sendo delta maior que 0, qualquer, ou seja, 6 de delta é um número positivo, a vizinhança de centro 2 e raio delta, não é? Pertence, pelo menos, um elemento de A. Então, vamos pôr aqui o nosso conjunto A, não é? Vou pôr na forma de intervalo. Portanto, de 2 fechado, a 5 aberto, união com 6, não é? Então, o nosso ponto aqui. Ou podemos também pôr aqui esse ponto. Então, centro delta positivo qualquer, a vizinhança de centro 2, portanto, centro aqui em 2, e raio delta positivo qualquer, portanto, por mais pequeno que seja, estou, por exemplo, a fazer aqui um raio, não é? Portanto, pertence, pelo menos, um elemento de A diferente a 2. Ou seja, vai pertencer um elemento que está à direita de 2, que não é 2, está certo? Portanto, centro 2 e raio delta qualquer. Portanto, por mais pequeno que seja, sempre vamos ter um elemento do conjunto A diferente de 2. Diz-se, então, que 2 é um ponto de acumulação do conjunto A, está certo? Sendo delta, agora, 0,3, a vizinhança de centro 6, não é? Portanto, se mirarmos aqui uma unidade, é que seria meia unidade e 0,3 mais ou menos aqui. Então, se considerarmos aqui uma vizinhança de centro 6 e raio 0,3, nós não vamos ter nenhum elemento do conjunto que não seja o 6, não é? Não pertencerá a nenhum elemento de A a não ser o 6, está certo? Qualquer elemento que seja aqui já não pertence ao conjunto A. Então, nesse caso, diremos que 6 é um ponto isolado, certo? Ponto de acumulação e ponto isolado. Então, ponto de acumulação quando qualquer vizinhança que tivermos, por mais pequena que seja, o raio, vamos ter sempre um elemento pertencente ao conjunto diferente desse nome, certo? E ponto isolado, vamos ter pelo menos uma vizinhança, pelo menos uma vizinhança, com centro nesse ponto, no elemento do conjunto, que vai ter elemento que não pertence. Aliás, nenhum dos elementos dessa vizinhança vai pertencer ao conjunto A. Fui claro? Então, graficamente, temos aqui, que está no quadro, agora na tela, certo? Agora, então, definição do ponto de acumulação, definição matemática. O número X, qualquer, pertencente ao conjunto A, se o conjunto do R, deste ponto de acumulação de A, se ou se, em qualquer vizinhança de centro X e raio delta qualquer, existe pelo menos um elemento Y, pertencente A, com esse Y diferente de X, certo? Em linguagem simbólica, X é ponto de acumulação, se somente C, para todo delta maior que zero, existe um Y pertencente A, tal que, para Y diferente de X, Y pertence a essa vizinhança de centro X e raio delta, certo? Um ponto pode não pertencer a um conjunto e ser ponto de acumulação desse conjunto. É o caso do número 5 do conjunto A, igual a 2, 5 aberto, união com o centro. Portanto, 5 não pertence a esse conjunto, mas se considerarmos aqui uma vizinhança de centro X e raio, vamos ter elementos à esquerda de 5 que pertencem ao conjunto A, certo? Ao conjunto de todos os pontos de acumulação de um conjunto A, diz-se derivado do conjunto A, que representa-se por A linha, ou A pré-strofe. No exemplo dado, acima, temos que, portanto, conjunto de todos os pontos de acumulação, já tínhamos visto que 2 é o ponto de acumulação do conjunto A, e também vimos que 5 é o ponto de acumulação do conjunto A, então, de 2 a 5, intervalo fechado, então teremos todos os elementos, ou todos os pontos de acumulação do conjunto A. Então, o nosso derivado de A já é um intervalo fechado de 2 a 5 fechado, certo? Um intervalo fechado à esquerda e à direita. Ou simplesmente um intervalo fechado, claro. Definição do ponto de acumulação. Seja o número X, presente o conjunto A, subconjunto de R, diz-se o ponto de acumulação do A, se somente se, existe pelo menos uma vizinhança de centro X e raio delta maior que zero, que não contém nenhum elemento desse conjunto, certo? Já tínhamos visto no exemplo 6, não é? No exemplo, o nosso número 6. Agora, visamos o limite de uma função no ponto. Consideramos a função R, definida em R, analiticamente e graficamente. Analiticamente, a definir por expressão 2 sobre X, se X menor ou igual a menos 1, X ao cubo mais 1 meio, se X tiver entre menos 1 e 1. Aliás, desculpem, X ao cubo mais 1, se X tiver entre menos 1 e 1. E 2 sobre X, se X maior ou igual a 1. Portanto, definir por três expressões analíticas, nos três domínios diferentes. No domínio, menos infinito a menos 1. No domínio de menos 1 a 1. E no domínio de 1 a mais infinito. Então, graficamente, se formos calcular, fazer o gráfico dessa função, teremos desde menos infinito a 2 dessa função, que é uma função inversa. No oitavo ano, vocês estudaram a função inversa e viram que o gráfico é uma curva, mais ou menos assim. No oitavo ano. Portanto, função inversa, função inversa. Portanto, a esquerda menos 1, portanto, o gráfico assim, a direita menos 1. Esse gráfico. E o gráfico de X ao cubo, mais 1. Temos atribuído o valor de X. Então, vamos ter uma curva mais ou menos assim. O gráfico de função X ao cubo é uma simetria em relação à origem, que vocês deram tanto no décimo, na função ímpar, e mais 1, tanto que o nosso gráfico sobe, então, teremos mais ou menos esse gráfico definido. Certo? Então, vejamos o que acontece. Consideramos as tabelas seguintes, que representam os valores de X e F de X, quando X está por cima de 1, tanto quanto se queira. Tanto para X maior que 1, nossa função F de X igual a 2 sobre X, não é? Aqui vamos colocar o valor de X, por exemplo, 1,2, mais a direita de 1, e fica 2 dividido por 1,2, vai dar esse valor. Então, vamos aproximar para 1, então, tomando o valor 1,1, não é? Estão fazendo essa divisão, vamos ter a imagem 1,82, 1,05, vamos ver, estamos aproximando de 1, da direita para 1, vimos da direita, não é? E, então, aproximamos de 1, se formos ver, a imagem vai aproximar de 2, 1,98, arredondado por excesso da 2. Certo? Quando X se aproxima de 1, tomando apenas valores maiores que 1, ou seja, quando X se aproxima de 1 por valores à direita, temos que F de X aproxima-se de 2, o que acabei de dizer, que está no par, está bem? Agora, se considerarmos X menor que 1, então, vamos tomar valores à esquerda de 1, vamos desde a esquerda, vamos aproximar, aliás, da esquerda, aqui, né? Da esquerda, vamos aproximar de 1, e o outro caso é a da direita, vamos tomar de 1, certo? Então, 0,9, portanto, está à esquerda de 1, e vamos aproximar, 0,95, 0,96, 0,99, 0,999, e assim por dentro, não é? Se calculamos aqui na função, objeto ao cubo mais 1, vamos ter essas imagens, não é? 1,73, 1,86, 1,21 também, ou seja, vai aproximar de 2, não é? Então, teremos que, quando x se aproxima de 1, tomamos apenas valores menores de 1, ou seja, valores à esquerda de 1, então, f de x aproxima-se de 2. Então, estamos a ver que, tanto, quando o valor x aproxima para a esquerda de 1, ou quando x aproxima para a direita de 1, as imagens, ou as funções das imagens, ambas elas por cima de 2. Então, neste caso, de acordo com a análise do gráfico, e das duas tabelas de cima, podemos concluir que, seja a sequência de valores x aproximar-se de 1, da origem, a sequência de valores f de x, que aproxima-se de 2. Então, neste caso, veremos que, o limite de f de x é 2, quando x se aproxima de 1, certo? e, escreve-se, L, I, M, embaixo, x tendo para 1, de f de x, igual a 2. Limite da função f de x, quando x tendo para 1, é igual a 2. A linguagem matemática. Agora, analisando o gráfico, podemos concluir que, à medida que x aproxima de menos 1, para valores à direita, f de x aproxima de 0. Então, vejamos, no gráfico, não é? O valor de x aproximado de direita, está representado pela seta roxa, está certo? Portanto, à medida que x aproxima de menos 1, vamos ver? Seta para menos 1. E, se lhe reparar, temos aqui a imagem de 0, que é 1. Agora, também, a imagem vai de x, ou seja, a imagem vai aproximar de 0. Certo? Enquanto que, x aproxima de menos 1, para valores à esquerda. Temos aqui, a imagem, sinal, com seta azul, não é? Então, x vai aproximar, para menos 1. E, vejamos que, a seta azul, a imagem do gráfico, começa aqui, vai de x, vai de x, não é? vai aproximar de menos 2. Está certo? Então, nesse caso, temos que, quando x aproxima de menos 1, à direita, é diferente, quando x aproxima, de valores à esquerda, menos 1. Ou seja, as imagens, não é? A imagem da função, quando x aproxima do objeto, menos 1, à esquerda, é diferente da imagem, da função, quando x tende para valores, à esquerda. Certo? Então, a função, nesse caso, não aproxima para o único valor. Então, diz-se, então, que não existe limite, da função, quando x tende para, menos 1. Escreve-se, não existe, nosso número existe, não é? Limite de x, quando x tende para 1. Então, vejamos agora, então, limites laterais. Quando x aproxima de menos 1, para a direita, vimos que fx é por cima de 0, escreve-se, limite de fx, quando x tende para menos 1, mais, portanto, esse mais significa, hoje, a direita, não tem nada a ver com positivo, nem negativo. É 0. Diz-se, então, limite lateral de fx, à direita, de menos 1, é 0. Certo? Quando x aproxima de menos 1, para a esquerda, a função, aproxima-se de, menos 2, escreve-se, limite de fx, quando x tende para, menos 1, menos, portanto, significa-se menos, à esquerda, é menos 2. Ou seja, limite lateral de fx, à esquerda, de, menos 1, é, menos 2. Se existirem os limites laterais, de uma função, num ponto, o limite da função, nesse ponto, existe, se, somente, se, os limites laterais, forem iguais. É o caso do primeiro exemplo, não é? Só recordar. Vimos que, cá no x, aproxima de, para 1, tanto a esquerda, como a direita, a imagem, aproxima de 2. Então, temos limite de fx, quando x tem, para 1, igual a 2. Mas, nesse caso, temos limite à esquerda e à direita, com valores de fé, entre um 0, e o outro, menos 2. Então, nesse caso, não existe. Então, para os problemas de matemática, limite, se limite de fx, quando x tende para menos a, é igual a b, e limite de fx, quando x tende para menos a, mais, for igual a b, e limite de fx, quando x tende para menos, for igual a b. Ou seja, limite existe, num ponto, menos a, um ponto a qualquer, não é? Então, para ser a qualquer, ou menos a, positivo ou negativo, se os limites laterais, forem iguais. Ou seja, limite à direita, for igual a limite a, à esquerda. Está certo? É isso, a definição da existência de limite de uma função no ponto, recorrendo a limites laterais. Vejamos agora, alguns exercícios, ou mais concretamente, trabalho em casa, para colmatar esses exercícios. para a função f, cujo gráfico é dado, determine se existirem os seguintes limites. Caso não exista, explique o porquê. Então, temos aqui o nosso gráfico, né? Nosso gráfico bem bonitinho, né? Com alguns pontos marcados. Então, vamos calcular, alguns limites a linha A, limite da função f de x, quando x tende para valores, à direita de 3, 3 mais, limite de fx, quando x tende para 3 menos, ou seja, limite de fx, quando x tende para a esquerda, limite de fx, quando x tende para 3, não é? Então, se repararem, temos limite lateral à direita, na linha A, de 3, na linha B, temos limite lateral à esquerda, de 3, e agora, limite em 3. De acordo com a definição que vimos já bocado, de limites laterais, limite existe, se os limites laterais forem iguais. Então, aí é só concluir, de acordo com o resultado da linha A e da linha D. Está certo? Ou então, podíamos também ver no gráfico. E a linha D e a linha E, temos limite de fx, quando x tende para menos 3, e limite de fx, quando x tende para menos 2. Agora, vamos fazer síntese na nossa aula de hoje. Na nossa aula de hoje, estudo de limites, uma função num ponto, começamos por ver a definição de ponto de acumulação e ponto isolado. só se pode falar de limite de uma função, se esse ponto for um ponto de acumulação. depois, vimos uma expressão analítica e o respectivo gráfico, e fomos analisar, graficamente, e através da tabela, atribuindo valores, o que é que acontece, quando x tende para valores à esquerda e à direita de um dado ponto. Mais concretamente, vimos a direita e a esquerda de 1, chegámos a concluir que a imagem de ambos à esquerda e à direita se chamava de 2, então logo existe a limita função e era 2, vimos como se escreve, e depois vimos para valores à esquerda e à direita menos 1, vimos que, nesse caso, tem para valores diferentes, sendo um 0 e o outro menos 2, e concluímos então que não existe limite da função neste ponto menos 1. E vimos então que existe limite de uma função no ponto, que nem os limites laterais, se tanto limite à direita desse ponto for igual ao limite à esquerda desse ponto. Certo? E foram passados alguns exercícios, como trabalho em casa. Debranamos assim mais uma aula do programa Aprender a Estudar em Casa. 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 Obrigado.